O homem que tá fazendo barbicar bem ruim aí, Sidney Júnior, ele já tem 17,070, tem 16,992, pra cima agora com Zeus HE. Vamos ver pra cá, ele já tem 1ª e 2ª colocação, acompanha comigo, ele pode liderar, é livre! 16,966, ele é Sidney Júnior, Zeus HE, pra alegria do Aranzaga! Aê! 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 Little Jinx!